Tudo bem com vocês, espero que sim Filipe, espero que sim nada Pessoal, vamos aqui jogar um Remix Remix, Remix, né Do jeito que preferimos chamar Do Smash Bros, o primeirão Ó Aqui foi adicionado mais personagens, claro, né Além das coisas settings Aqui a gente pode colocar o Remix settings Tudo de settings, coisas do tipo, né Um monte de coisa pra arrumar Aqui, um P-Mode Um P-Game Ó Aqui temos adicionado o Dr. Mario O Camondorf Não sei se o Falco tinha na versão passada Mas aqui Ó, o Ness O Aryo, o Lucas Dark Samus Temos também o Young Link O Bowser e mais esses 4 aqui que eu não sei quem que é Vamos jogar com quem Vamos testar qualquer um aqui Ó, o Dr. Mario primeiro Vamos testar os novos Ou todos Sei lá, não sei Vamos ver Né Depende muito Nossa Ficou muito bem feito Os desenhos dos personagens Vocês olharem aqui, ó Vou ler uma olhada aqui, ó No personagem Opa O sangue dele ficou muito top O Ganondorf é um dos mais roubados Tá pegando o Link Só fazendo isso Assim, ó O que é engraçado demais Vem tropeçando num remédio Sai Sai Trolei Trolei Eu liso dar para ganhar dele Só fazendo assim Depois Só dou um Ou mais um Eita, Link Ô, meu jovem Não faça isso Ganhei Facinho Bom Eu vou jogar contra o Yashutin E depois Vamos testar outros personagens, né Acho que vai ser assim Só para testar Como você tem vários Em vários Vários bonecos, né E também Tá, jogar com um personagem Assim, né Normal Só um Um contra um, né Normalzão Um contra um Um mais justo E depois um contra um time Que é um pouco injusto Uma boa Coitado dos Yashus Deu, acabou Ganhei Trolei Uh Hum? Che給 prayer Um contra-cut Frui Um contra-cut Tr Segunda-cut Fass Fagi Eu quase consegui zerar usando o Ganondorf O jogo, né Aqui Usando o Ganondorf e o Dr. Mario Acabou Haha, trolei Não Over Musiquinha muda Uma música mais Mais assustadora Que idiota Que dolo, né Aqui, não, peguei-me Peguei-me Agora vamos usar Quem, quem? Ganondorf Ele é só um tapinha nos caras Sem graça Vocês vão ver Que é só um tapinha Um tapinha não dói Só esse aqui já dá um dano do cão Se ele tiver sorte, ele consegue subir Mas se não, é só um tapinha É só um sacão Nem tem graça Fica com ele É Samus É só dois Só dois Só quem acabou Colocou Contra os Yoshi Coitados É só um tapinha Nossa, deveu Pela primeira vez Ó, essa aqui Cadê a habilidade dele Debaixo Essa aqui Que dá uma rasterona Essa aqui dá um super socão Que mata o bicho Não é uma boa Essa aqui é que dá um Só um salto pra cima Que não faz nada Sério, não é uma boa Não faz nada Ainda dá dano no anime Que você quer Não, que eu saiba, né Ó É só É só Pra ir um pouco mais pra cima Sem que às vezes Nem ajuda Se vocês não se lembram É do Assim Tem um bichinho Do Polygon Team Que ele faz isso aqui Ó Cadê Não tô conseguindo Não Não é isso Ele deu tipo um chutão E explode chão Não sei como Que explode, né Mas tudo bem Vamos ver se eu consigo Tipo fazer pra vocês No jogo Claro, né Não tô conseguindo Fazer Ai, que você bem Voa Dá pra fazer isso Finalmente Vou até cair Não Não é pra continuar Ganbo Oh, morreu Que pena, né Tá, já vou morrer Não quero Tá levando laser Na cara O único coisa chata Né Que você também vai ver O McClown Desculpa Desculpa O McClown Game over Vem aqui Um p-mult Um p-game Agora vamos usar o falco Nem sei se tem no Coloca só Uma vida mesmo Falco Faz isso Vamos ver Nossa Eu me lembro desse personagemzinhozinho aqui Também tem no Polygon Timo Nossa, que toque Nossa, que medo Mas não quer medo Tá Trolei Ai Eita Vai ser tão fácil assim Nenca Posso ficar fazendo isso o dia inteiro Nenca Ganhei Ganhei Falco Versus Yoshi Tinha Tira o game over Dos Yoshis Vai ser engraçado Eu acho Morri Game over Pera Você perdeu Não Fim de jogo Fim de jogo Um p-game Um p-game Um p-game Não quiser um p-mult Um p-game Agora vamos usar O Yung Nenca Young Link Young Link Young Link Hum Tá Muito certo Ok né Tá ok Ok Vou saber a bateria Ué, basicamente os dois três são os mesmos Nossa Só que o Young Link e a bomba dele é mais roubada Mas pode ir na hora Por que não se pode ir na hora? Vem ver Vem ver Cê já gosta de pegar o boomerang nele Coitado dos Yoshi, vão levar umas patadas Nada disso Eu vou pegar ainda Contra o Yoshi usando isso aqui, é muito fácil Como? Splash? E aí Fui 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 Pensando bem, acho que não vou fazer contra os outros, contra um que tem bastante. Só o primeiro mesmo, só a primeira batalha. Até porque eu luto contra um time grande, eu me sei coisa, né? Agora, vamos usar o NES. NES! O SNES! SNES, SNES. NES é o Nintendo Entertainment System. É quase um Nintendo Nintendo, o SNES, o Super Nintendo. Não? Eita! Pode ser o SIC. Eita! Meu Deus! Que horror! Poderes psíquicos! Morreu! Morreu! Não! Engraçada essa voz... Bom... Pessoal... Eu vou fazer depois um outro vídeo de testar os outros personagens, os outros que eu não testei ainda. E fazer um vídeo... E depois até tentar zerar o jogo... Então, se vocês gostaram do vídeo, deem seu like, se não pode esquecer de se inscrever no canal... E, para nos ajudar, para nos ajudar a manter a meta de 100 inscritos e compartilhe com seus amigos. Até a próxima! Até a próxima! Tchau!